Um torneio novo chegou, meu poder eu quero aumentar Com as lutas no caminho, em minhas mãos poder pra tentar Não desista, eu posso provar, ter certeza que eu consigo Tenho que treinar, vencer um por um, nesse tempo eu não quero Fraquejar, eu vou conseguir, forças pra lutar, encarar Tenho que vencer Se alguma porta se fechar, suas paredes vão cruzar Então vai ver, o que mudou, o meu poder demônio E nada mais vai suportar, a força do meu Kamehameha Quem me enfrentar, vou derrotar, no topo só pode estar um E essa fantástica aventura vai guardar as lutas que eu travei